Minha senhora, senhoras e senhores, é chegado o momento da grande a nossa Fala que seu som é bom, deve tá de sacanagem Chiadeira, emboladeira, isso nunca foi qualidade Não tô nem sentindo o grave, eu só ouço o roncado E ainda sai falando que o seu grave é esparrado Vê se monta um som melhor pra vir querer tirar onda Porque na frente dos outros você vai passar vergonha Vê se monta um som melhor pra querer vir tirar onda Porque na frente dos outros você vai passar vergonha É um chia chia, é um emboladeira Quando seu grave bate, embola com as cornetas Quando seu grave bate, embola com as cornetas É um chia chia, é um emboladeira É um chia chia, é um emboladeira Quando seu grave bate, embola com as cornetas Quando seus falantes batem, embola com as cornetas Embola com as cornetas Embola com as cornetas Em vez de�ar as cornetas E o que foi? Tuo Tuo Tra Oneg Tato Tuo 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 Legenda por Sônia Ruberti